Crê que é? Fiquei uma hora lá fino rapaz, só consegui pagar metade da minha dívida Aí vim ver se você empresta dinheirinho pra pagar o resto, tá difícil a situação Sem chance mimi Eu tava pensando justamente sobre essa questão aí de dinheiro Pra pagar minha dívida? Não, não mimi A partir de hoje cara Meu sonho é ganhar 200 mil reais por mês É isso? Igual meu pai Caramba, seu pai ganha tudo isso? Não, não, é o sonho dele também